Olá, seja bem-vindo a mais esta edição do nosso Norte Notícias, que começa falando do nosso Bispo Diocesano, Dom Geraldo de Souza Rodrigues, que está em Roma, na Itália. Nesta manhã, a Diocese publicou um registro dele com outros três Bispos, após encontro com o Papa Francisco no Vaticano. Dom Geraldo, Dom Danival, Bispo Auxiliar de Goiânia, e Dom Edmar José, Bispo Auxiliar de Belo Horizonte, eram padres do clero da Arquidiocese de Mariana. Esta foi a primeira vez que os religiosos católicos estiveram com a Vossa Santidade. Além deles, outros Bispos do Brasil, recém-nomeados e ordenados, estão em Roma, em visita ao Papa Francisco.